E o SESI Mato Grosso está realizando o projeto Indústria Sem Estresse. O programa oferece atendimento gratuito em várias áreas da saúde para identificar os trabalhadores que têm o chamado bruxismo. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 4 a cada 10 brasileiros possuem bruxismo. Essa tensão na mandíbula pode muitas vezes ser causada pela tensão do dia a dia. Por esse motivo, um projeto foi desenvolvido pelo SESI. A fim de identificar os sintomas em colaboradores de empresas do Estado e amenizar o índice de estresse em cada um deles. O projeto já vem estruturado pelo Departamento Nacional. E nós trouxemos ele para o Departamento Regional para trazer ele como um novo serviço para o SESI. Então, nós, em parceria com a Plastbras, nós estamos realizando esse projeto como projeto piloto. Para que nós possamos verificar dentro das nossas atividades como que foi os resultados para depois aplicar nas outras empresas como um serviço, um produto do SESI. Aproximadamente cinco meses participando das ações do projeto, sessões de terapia, atividades físicas e acompanhamento odontológico, a Tuane, que foi diagnosticada com nível alto de estresse aos 21 anos, relata os desafios em lidar com as tensões do dia a dia. Antes isso interferia muito no meu dia a dia. Por eu acumular muito estresse, eu não conseguia prestar atenção no que eu tinha que fazer naquele dia. Ficava pensando, ah, vou ter que terminar hoje, amanhã vou ter que fazer de novo. E isso me ajudou muito, que agora eu termino aqui. Se eu não conseguir fazer, amanhã eu faço. Preciso ficar acumulando, guardando tudo para mim e me sobrecarregando. Aí eu aprendi muito com o projeto. Com esse depoimento é possível perceber que a primeira empresa a participar do projeto já obteve bons resultados. Nós já conseguimos identificar a melhora, principalmente do grupo que foi selecionado para participar. Eles estão mais leves, eles estão mais alegres. O resultado que eles estão trazendo para nós, hoje ele está maior do que antes do início do projeto. No início, o Márcio apresentou sintomas do bruxismo, dores na face, no pescoço e na mandíbula. E ao longo das atividades também mostrou melhoras no rendimento. E não foi só no trabalho, não. Isso refletia no ambiente familiar também. Hoje já sei tratar de uma forma bem tranquila isso. Os profissionais que passaram pelo projeto devem ser reavaliados no próximo mês para um balanço preciso das ações. Tudo isso deve ser em breve oferecido a demais empresas que pretendem melhorar o rendimento e a qualidade de vida dos seus colaboradores. Fazer essa psicoeducação de como funciona, o que é, a forma de... Qual são as formas mais assertivas de lidar com o estresse, né? Quais que são as técnicas que eles possam colocar em prática no dia a dia. Então eles já passam esse feedback para a gente de que eles conseguem administrar melhor. Situações que antes eles vivenciavam de uma forma, agora é outra. Eles conseguem ter um olhar diferente, né? Então essas são algumas mudanças que eles nos trazem de melhora significativa dentro da orientação psicossocial do projeto.